Cara... 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 Tô-pô-pô-pô-pô Tô-pô-pô-pô Tô-pô-pô-pô Cara... Ô Chifo Pode... Será? Será que... Que eu só fui agora Então, esse aqui É que tem Uma rocha Tem Ah, que pecado Gasta quase todo o que é Só para foco Então Menos 12 graus Chegou nesse cachorro Chegou a passivo Infinito graus Chegou a ômega Chegou a ômega Que porra Ah não Serpente não pode sentar Esqueci Ah, que porra Foi melhor Pego Ai, eu nunca sei o que É uma expressão Pra que que isso serve Acho que eu comprei um peixinho Que eu não queria ter comprado De novo A pessoa que viajou no tempo Ou não Sei lá O que é esse novo? A pessoa que viajou no tempo Sei lá Mapa secreto Que eu não sei o que que é E agora Vamos trocar Eu tenho Ok, copiou Minha skin Brincadeira É meu pai Que copiou minha skin Ah não Daqui a pouco Eu faço um peixinho Só quanto passa Percebi Eu acho que eu já fiz um peixinho Que você jogou no barco E eu nem te mostrei Gente Ai, fodei que vai ser Muito obrigado Parcour Tudo isso Para esse tempo todo Era só Atravizar Eu quero se esconder Eu quero se esconder Na girateira 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Saltou o peixão Nossa O que que é isso? O que que é isso? Ah, entendi Vou ficar mais escondido Que eu posso Ah não Não é tão escondido Na verdade Ninguém vem Foda de briga Deixa eu botar Um raiz Aqui Sabe como? Aqui Onde tem que ir? Deixa eu botar Ai Aqui Olha Alguém Me ajuda Se está aqui Eu quero sair Isso Que troca Legal Brincadeira Mata legal Mata legal Mata legal Só tenho uma pergunta Por que o meu coração de adição Não fala Além que A música dele É só fazer isso Talvez Era sim Que mentira Que mentira Era só sim Era Sorriu Do nada Era só Rio Do nada Como? Isso Pode Acontecer Ela Su Rio Do Nada Era melhor Continuar Com o sistema Eu ia para lá Depois eu desci A carafa Depois eu passava lá Na porta De lá Dança por favor Eu quero uma diversão É chato É chato Vou entrar em outro Choco Da boa Só falta Para vocês Só desculpe Vou ficar lá Desculpe Por aqui O que é isso? Nossa que legal Exatamente Voltando A cravar Quer ver o choco Super Super E Tema Que legal Achei Achei Hum Pronto Eu não faço Fico Que é Tote De mim Eu não falei Isso A nenhum Momento Eu prometo Achei Achei Que legal Música Quero ver Um Proco Muito Especial Não, não fecha, fecha o olho, já tem ele, eu achei, eu acho que eu achei ele, não, não achei, eu tenho uma farinha mágica também, gente, já tem ele, achei ele, pode ser abrir os olhos, ele, nós temos o famoso, calma, fecha os olhos, sumiu, eu quero fazer um teste, eu fiz uma trepe, eu fiz uma trepe, uma trepe, olha a trepe, qualquer lado que eu fome, eu fiz uma trepe, uma trepe, só tem um jeito de fugir dela, sabe como, e sem parar, até ela não aguentar e se deixar fugir, ou se eu fosse isso, olha viu, agora, eu vou fazer uma trepe de verdade, gente, fecha os olhos, para sumir de novo, ai ai, eu tenho tanto do nada, quando aparece um portal, que leva para o secreto da vida aaaaaay aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah A CREPA DA FITA INÚTIL Então vou passar a trap com meus amigos para fechar a chave de ouro Dei-me tanto aos Youtubes aqui Esse é o Sheleia Se você tiver vendo esse vídeo, você é o especial desse vídeo. Eu tô juntando dinheiro pra comprar isso daqui e isso daqui. 4% O famoso 4% Dá licença, por favor, vi. Sai, sai, sai. 4% 4% Fora, sério? Ah, não. Soltou. Ai, socorro. Eu não tenho... Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Vou me vingar. Eu vou te vingar com esse picolé. Não, não. É 100%. Sério, 1%. Brincadeira. Só por isso aqui. Gente, eu prometo... Que esse ficho vai acabar com uma trepe. Eu prometo... Que vai acabar com uma trepe final. Só tem que achar um amigo. Já sei um amigo. Para você fazer essa trepe, aqui... Primeiro você vai poder deixar isso. Deixar ele em pé. Ah, vai ser com uma menina. Olha o que acontece se lançar. Pula, mulher. Isso, finalmente. E encerramos esse ficho por aqui. Tchau. Fui. Tchau.